O ano de 1954 marcou o início da era da liberdade para a Terra. Esta é uma época muito especial na história do planeta, quando a liberdade está para estender o seu domínio eterno aqui. Isso significa que as energias carregadas com impurezas, discórdias, vícios que envolvem a atmosfera serão transmutadas pelo fogo violeta. Quando isso for conseguido, o homem estará livre para de novo receber a orientação da sua presença divina e das ascensionadas legiões da luz, e dessa maneira todo setor de vida terá a sua liberdade. Não somente o homem, mas também todos os reinos. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino ominal, o reino angélico, o reino elemental, os nossos elementos e todos aqueles que um dia puseram seus pés aqui ou as suas energias para a evolução deste nosso grande e amado planeta Terra. Todas as vidas atuarão então de acordo com o propósito divino em amor, paz, harmonia e liberdade, tal como era no princípio. O grande mestre ascensionado, San Germain, é o poderoso ser responsável por esses próximos dois mil anos desta nossa era da liberdade. A sua gigantesca missão é livrar todos os setores da vida e a própria Terra, e isso será realizado através do uso do fogo violeta. Por indivíduos ou grupos que desejam dissolver as negatividades e deformações das nossas criações humanas que tão têm escurecido a luz em tão grande parte toda a nossa humanidade. Quando o vosso apelo à presença divina Eu Sou e ao ascensionado Mestre San Germain fizer flamejar este fogo violeta através de vós, Então, inicia-se um processo de renovação de todas as criações negativas aderidas aos vossos corpos físico, mental, emocional, etérico, astral, causal e espiritual. Após experimentais essas tranquilidades em vossos sentimentos, a lucidez em vossas mentes e a melhoria em vosso corpo físico, então, todos nós estaremos voltados ao fogo violeta Através das nossas orações, através dos nossos apelos e através dos nossos decretos, pelas suas ações em nossos corpos E assim, todo o nosso planeta sentirá as melhorias Porém, mesmo que não o vejais Ou não o sintais Ele, o fogo violeta Estará sempre fazendo o trabalho para o qual o foi qualificado Mesmo que para vós ele seja invisível Também vós não vedes Coisas tão importantes na vossa vida Com a eletricidade, o amor, a paz, a harmonia Assim, de qualquer forma Como são reais E certamente, vós não vedes O fogo violeta Também estará agindo em vós e no vosso planeta O uso diário da chama violeta Pode prevenir-vos e evitar Os acontecimentos de muitos mares em vosso mundo Talvez acheis Que apesar de seu uso Ser pequena aos mares que ainda vos acontecem Podes estar certo Que ele está agindo em vosso mundo Então, isso não significa Que o fogo violeta não faça perfeitamente o seu trabalho Mas sim que às vezes As vossas próprias criações humanas Ocorrem com mais frequência Do que a dissolução que fazei nelas Não há possibilidade de engano Sobre o retorno das energias Pois cada uma dessas ondas Conhecem perfeitamente o seu próprio gerador A lei cósmica é exata A sabedoria torna-se maior através do seu uso Usai a sabedoria do fogo sagrado Usai o fogo violeta Do amor pela liberdade Pela compaixão E pelo perdão E assim Seres livres Pois assim é Assim é Assim é Oração Ao fogo violeta Bem amada Presença divina Eu sou Em mim E em todos nós Bem amado Mestre Ascensionado San Germain Eu vos amo Vinde com a vossos anjos Do fogo violeta Da liberdade Da compaixão E do perdão Da transformação Da transmutação E da manifestação E da manifestação E misericórdia Do vosso amor E ajudai-nos Chamejai O vosso fogo violeta Através Dos nossos sentimentos Afastai toda sensação de dúvida Medo Sofrimento Limitações Impurezas Dores Dores De qualquer espécie De qualquer causa De qualquer germes E transformai-as Em pensamento E sentimentos De beleza e perfeição Chamejai O vosso fogo violeta Através do nosso corpo etérico E afastai as recordações De cada dor E de todas as imperfeições Dissonâncias Das nossas vidas De causas De germens E dai-nos novamente A recordação do bem Da paz Da felicidade Da perfeição E da nossa cura Chamejai O vosso fogo violeta Através De cada órgão De cada célula De cada funcionamento De cada parte Do nosso corpo físico E mantende A chama Até que Todas as aparências De velhice De miséria De imperfeições Ou de qualquer outra natureza Se transforme Na nossa eterna Juventude E beleza Completa A saúde Renovada E ilimitada A força E o poder Que existe Em vossa ordem Em vosso cerimonial Em vosso ritmo E que a liberdade Se mantenha Por toda a glória Por toda a glória Eternamente Que a vitória Do nosso plano Se realize Assim Nós vos agradecemos Esta amorosa Adoração ao fogo Violeta Do amor Pela liberdade É também Uma afirmação Um apelo E um decreto Para que o purificador E transmutador Poder do fogo sagrado Em sua ação Se manifeste Através da sua perfeição Abençoado Fogo violeta Do amor Pela liberdade Oh Chamejai 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 Abençoado Fogo sagrado Do altíssimo Deus Vinde 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 Descei Defendei E transmutai E dissolvei Livrai a terra Agora Por meio Do vosso Férico Amor Abençoado Fogo violeta Caminho Da liberdade Oh Chamejai 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 Que assim Seja Amém Dentro Playa